Sim, senhor. Até vai dar um champanhe à teia. Vai dar um champanhe à teia. Ai, amanhã já vai ser bomzinho que até ia fazer uma sepunha de agonha. Que isto não dá para meter muita coisa na panela, que é cristo que vai. Não dá para com muita coisa, como se uma sepunha de agonha já estava ruim. Muito bem, porque vai utilizar o champanhe para fazer sopa. Sim, vou para fazer mauno e essas coisas. Muito bem, vamos então à última pergunta. A base vai aos pouquinhos. Muito bem. Última pergunta para um champanhe à teia, para duas pessoas e meia, se tiveram familiar. Amanhã a teia já está toda estuda. A teia já está com o fungueiro. A teia já não tem um homem, mas tem tempo. É, desde que o meu marido se foi e nunca mais teve ninguém. Nunca mais. A teia podia beber uma punxinha então, para ver se isso animava? Uma punxinha, para esforgar com o cuia. Tu me venha daqui, meia de velho, a teia da tua blachada no sonho. Me venha daqui, e você pode fazer punxinha com... Mas a senhora está a precisar de uma punxinha. Uma punxinha, vai. Eu antes vendei a punxinha, esse é um vecinho, só que eu provava a punxa toda, já não acordava no outro dia, já fazia tanto dinheiro em me hora. Ah, muito bem. Bem, vamos então à última pergunta. Vasco, 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 pequeno. O que é que acontece quando se come um belo prato de feijoada? Hipótese A, ficamos cheios. Hipótese B, estamos no Brasil. Hipótese C, peidamos que nem uns porcos. Hipótese D, provoca uma suave flatulência. Muito bem, senhora dona Clarice. Mas eu só preciso saber a resposta certa, não preciso saber se a senhora dá um peidinho ou dois. Ah, é um molho, é um molho, é um molho, é um molho, é um peidinho ligeiro, é uma coisa assim, muito devagarinho. Muito bem, então, peidinho ligeiro é a resposta D, uma suave flatulência. Ah, o que é? Uma suave flatulência. Até eu não ando nesta rola, pode-se ter que um peito ligeiro, é uma suave flatulência. Bem, vamos então bloquear a última resposta, a resposta D. E será que você vai ganhar? Ah, vais ver. A resposta D está... Certo, acaba de ganhar! Acaba de ganhar, senhora! Acaba de ganhar! Pode ir para casa, meu amigo. A senhora acaba de ganhar. Vou sair para a resposta. Vem aqui comigo. Ora aqui para esta plateia. Diga, o que é que a senhora vai fazer com este? Este champanhe de coco. Não, a tia acabou de ganhar um champanhe por 10 para duas pessoas e meia e se for. Olha, a tia fez esta peça em toda, só pode uma garrafa de champanhe. É tudo o que temos. O dinheiro que eu gostei no autocorre, ainda mais se é mais caro do que o champanhe. Minha senhora, estamos em crise, minha senhora. Estamos em crise. Verdade. E aí, a tia também está numa crise, tu não imaginas que a tia... A tia já está em crise há muito tempo. Vamos então para o nosso momento musical de hoje. O momento mascal. Vejo. A tia pode entrar na brincadeira. Muito boa tarde. Boa tarde. Ouvir dizer que o senhor, o senhor é o nosso convidado, o Ava. Oh, eu não sou o Ava, se queres que te abane, já te abane já. Já teve, para tua informação, dos anos presos. O senhor teve dos anos presos? E então não é o nosso convidado, o José Ava? Não, eu sou o Manuel do Lanço. Manuel do Lanço, muito bem. Então, o que é que vai nos trazer aqui, senhor Manuel do Lanço? Eu inventei uma letra há 15 anos. Houve um...